Eu tava falando antes do Guto, do Guto Galamba, né, e ele uma vez ele falou um negócio, acho que a gente conversou alguma coisa sobre relacionamento, e ele adotou uma medida nesse mesmo sentido, né, ele chegou num determinado momento que ele falou que ele queria encontrar, tipo, a pessoa especial da vida dele, e ele também tinha se visto desperdiçando muita oportunidade, assim, tipo, ele tava meio que nessa de... De, cara, pegar qualquer uma, porque vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo, e o cara vai, e ao mesmo tempo ele queria um relacionamento e encontrar uma pessoa legal, e eu acho que, de certa forma, o que ele percebeu, e o que eu entendo muito bem que ele falou, que não tem como tu encontrar uma pessoa legal que tu vai ter um relacionamento duradouro, de longo prazo, se tu tá pegando todo mundo. Sim. E eu acho que a galera meio que não entendeu isso, assim, tu vê as mulheres, é, fazerem essa hipocrisia, ou tu acha que é uma hipocrisia mais dos homens? Eu não diria hipocrisia, eu diria, eu vou ficando até o universo mandar uma pessoa especial pra mim. Aham, também é essa frase. Entendeu? Eu vou ficando, no momento certo, a pessoa certa vai aparecer. Eu penso de duas maneiras. Ou você segue por um processo, onde você faz um detox como esse, não fica com ninguém, você se conhece, melhora o que precisa melhorar em si. Porque você também tem suas particularidades, o que você melhoraria como parceiro no seu relacionamento? O que você sente que precisa melhorar? Acho que tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Da mesma maneira que ela também tem as pendências a serem resolvidas. E antes de se relacionar, o que você acredita que você precisou melhorar em você? Ou o universo mandou ela do nada? É, eu acho que... Eu acho que nessa questão de organização de tempo também, cara. Eu tenho bastante dificuldade com isso. Gestão de tempo. Bem caótica. E isso dificulta a vida em todos os aspectos, praticamente. Exatamente. Então, tem dois caminhos, como eu falei pra você. Aquele onde você resolve as suas pendências emocionais pra estar pronto para se conectar com alguém compatível, porque você construiu essa nova persona. Ou o segundo, onde você já identificou que você tá pronto, mas eu preciso me colocar em ação. Preciso me colocar em movimento. Preciso aplicar o que eu chamo de funil de homens. Tem gente que não entende o meu conteúdo, que vê eu falando sobre isso e fala que Ah, então eu vou pegar todo mundo. Não é, gente. É você ir em um evento. Você participar de um mastermind. Você ir pra um bar legal, um café legal. Você se conectar com pessoas, conversar. Porque quem não é visto não é lembrado. E quanto mais eu converso, mais eu exercito a minha musculatura social e me sinto mais confiante pra falar sobre o que importa pra mim e sobre quem importa pra mim. Até eu me conectar com alguém que é compatível. Agora, como é que essa mulher vai encontrar um cara incrível dentro de casa? Ou não falando com ninguém. Então, são dois tipos de situações onde a mulher já se sente pronta pra se relacionar. Ela só precisa se colocar em movimento e aquela onde ela precisa realmente fazer um detox de todas as conexões que ela tava tendo pra se preparar pra depois ir pra esse passo aqui. Que é o que eu estou fazendo. Eu me preparei e agora eu estou me colocando em movimento. E eu vou encontrar. E como que funciona esse funil de homens? Cara, vamos supor que ela marca um date zero com os caras que ela vê potencial. Como assim date zero? Um date que é um café, meia hora. Olha, eu vou ter meia hora. Mas tipo, ela saiu, aí ela tá com uma postura de abertura. Exatamente. Ela pode se conectar com o cara, tanto ela indo sozinha em um lugar, ou até pelo Instagram ou aplicativo de relacionamento, se ela achar legal ali. Ela pode dar abertura sim, mas com intencionalidade. Quando eu vou pra um encontro só pra ficar com a pessoa, ou só pra perder meu tempo pra tomar um café ou pra comer, eu não estou aproveitando aquela oportunidade. Porque as mulheres que têm sorte em seus relacionamentos não é que tiveram sorte. A sorte eu preparo se encontrando com a oportunidade. Se a mulher cria suas próprias oportunidades, logo ela vai ter sorte, sempre. Então, quando eu ensino uma aluna minha a se colocar em movimento, aplicar o funil de homens, a conversar, jogar o lenço, jogar a bola para a quadra do outro, fazer ele, incentivar ele de fazer o papel dele, daqui a um ano quando ela estiver namorando, as amigas vão falar, nossa, fulana teve sorte de conhecer o cara na academia. Não. Ela se colocou no caminho do amor. Quando você se coloca no caminho do amor, tudo acontece, cara. Porque você tem intencionar ali... Verdade. Tá, e aí como é que é esse funil? Então ela tá aberta, disponível, flertando, ao vivo? Quer desenhar o funil aí? Vamos ao vivo aí. Pô, vamos, mas não sei se vai aparecer, pô. Não, mas... Mas eu aprendo depois... Vai aparecer na mente de vocês. Pode desenhar o... Não tem uma imagem boa dele? Não. Desenhada? Não, mas a gente queria depois coerir. Tá, que você vai fazer. Vamos lá. É, o funil, é, funil, pra quem não sabe, é um cone invertido. Legal. Depois você mostra na câmera. Agora pode dividir ele em quatro camadas. Quatro camadas. Um. Legal. Foi. Meninas que estão assistindo, funil de homens. Tá. Na quarta camada, você vai jogar todos os caras que você vê potencial ou que sente atração física. E às vezes eu pergunto pra mulher assim, ó. Quantos caras você conversa por semana? Ah, dois, um. Quantos caras diferentes você conversa por mês? Três, quatro, cinco, dez, vinte? Então tem mulheres que vão falar cinco. Tá. Ou dez, e tem mulheres que vão falar um, ou nenhum, ok? Tá. Quais são os critérios pro cara passar da camada do funil quatro pra três? Primeiro, a atração física da parte dela para ele. Tá. Barra, interesse dele em conhecê-la. Tá. Dos dez, quanto você acredita que passa pra camada três? Uns três. Uns três, beleza. Trinta por cento. Pode focar trinta por cento. Legal. Então, aqui ela tem que ter atração física. Atração física e o cara tem que mostrar interesse em conhecê-la. Ter... É desse... Eu vou sair daqui pronto pra... E como é que eu vou validar isso aqui? Indo tomar um café com o cara. Indo jantar com o cara. Indo caminhar com ele no parque. No funil, na camada três. Pra ele passar da camada três para o dois, ela tem que ter validado algumas coisas. Princípios, valores, energia e química. Porque em uma boa conversa, se a conversa for estratégica, essa mulher vai perguntar pra ele coisas que são importantes pra ela. Sobre o que importa pra ele, sobre quem importa pra ele, sobre a organização financeira dele, sobre no que ele investe, qual é a visão de mundo dele. Então, pô, esse cara aqui tá alinhado com o que eu busco. E eu senti uma energia boa estando com ele. E eu quero dar pra esse cara. Tá. Tem esse desejo. Tem tesão nesse cara. Então, dos três, quantos você acredita que sobra aí? Um. Um. Ou dois. Vamos colocar dois, pra ficar legal aqui. É. E aí ela vai validar realmente aquilo. Em um terceiro encontro, num quarto encontro, ela fica e dá match no sexo. Vamos supor que dos três, dois passam pro funil número um. Tá. No último, no último a camada. Os dois têm as características que ela busca. Os dois deram química. Qual deles que permanece? Aí, não sei o que o coração bater mais forte. Aquele que mantém a consistência. Porque já validou tudo. Mas esse aqui não desistiu no primeiro obstáculo. Porque qual é a coisa mais legal do mundo? Cara, quando quer comer mulher pela primeira vez. Ele vai ter valores e princípios parecidos. Ele vai caprichar no look, no restaurante, em tudo. Vai falar o que ela quer ouvir. Vai fazer, abre a porta do carro. Abre a conta. Mas no primeiro defeito, barra particularidade dela, ele desiste. Aquele que não desiste, aquele que se comprometeu também com ela, provavelmente, tem a maior probabilidade de dar certo com ela. Isso é uma regra? Não. Não. Mas é uma boa maneira de filtrar, não é? Por isso que se chama funil de homens. Se ela vai com essa mentalidade, com todos os homens que ela conhece, ela tem mais chances de acertar. Eu não vou fazer isso com esse tanto de homem, não. Joga esse tanto de homem no meu funil. Ela já faz. O tempo todo. O tempo todo. E nem percebe. Só que eu estou te ajudando a metrificar essa porra. Em vez de você ficar o tempo todo batendo cabeça, sem intencionalidade, jogando pra lei do universo, da lei da atração, pro meu conselheiro, porque você acredita, você vai agora com objetividade. Meu objetivo nesse encontro é validar isso, isso, isso e aquilo. Esse cara passou pra camada 2, pra 3, pra... E ela pode, inclusive, identificar problemas, assim, do tipo, há poucos homens estão tendo interesse em mim. Aí pode ser que ela... Por qual motivo? Será que é a minha vestimenta? Será que é o meu comportamento? Será que é o meu assunto? Será que é a minha demonstração da necessidade de dar validação no comprometimento excessiva? Por que será que dos 20 caras que eu coloco no topo do funil, somente 2 chegam numa camada 3? É a mesma coisa de vendas, meu amor. Quando você faz uma campanha de vendas, o seu anúncio chega pra mil pessoas, mas 2 compram? Por qual motivo? Sabe por quê? Página ruim? Ó, quando eu faço uma campanha de vendas, o criativo, e o meu criativo teve, sei lá, mil impressões, mas teve 100 cliques na página, o problema tá onde? Na página? No criativo. Por quê? Porque é muita impressão e pouco clique. Então, não é interessante o suficiente pra fazer a pessoa clicar. Quando eu tenho 100 visitas na página e 3 inícios de finalização de compra, onde tá o problema? 100 visitas na página e 3 na página? No vídeo de vendas. No vídeo de vendas. Não foi persuasivo o suficiente. Quando eu tenho 10 inícios de finalização de compra e uma venda, onde tá o problema? Não sei. Na oferta. Na oferta. Então, quando essa mulher faz essa análise, peraí, criativo bom é aquele que no mínimo 50% vai na página. Pô, eu tô aqui com 100 visitas na página e 50 foram pro meu checkout, é porque o meu vídeo convenceu. Dos 50 do checkout, a metade comprou, a minha oferta tá alinhada com a minha promessa. Então, a oferta dela, a oferta do cara tem que tá alinhada com a promessa da mulher. Peraí, eu busco um cara assim, 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 que tenha consistência. O cara compra essa ideia. Sabe por que ele compra? Porque as pessoas odeiam ser vendidas a um relacionamento, mas adoram comprar um. Como assim? Olha que louco, isso bugou, né? O que isso quer dizer? Eu não entendo. Isso quer dizer que quando a mulher tenta convencer o cara, ele está vendendo a ideia de um relacionamento pra ele. Só vou te dar se você namorar comigo. Ah, você viu ali? Fulano assumiu o ciclana. Manda meme pro cara. O cara ficou com ela uma vez, ela já tá incluindo ele na vida dela como se fosse um namorado. Então ele se sente vendido a ideia de um relacionamento. Agora imagina um cara que passou por todas as etapas do funil e ele nem sabe que ele está sendo analisado. Mas cada vez mais ele viu o quanto essa mulher é incrível. E na cabeça dele, rapaz, cara, nunca odia uma mulher como essa, cara. Ela é três tipos em uma só. Como assim? Mãe, amiga e a puta. A mãe que é a acolhedora quando tiver alguma coisa, algum problema ruim. A amiga que é a parceira das iniciativas dele, dos projetos dele, e entre quatro paredes ela é a puta. Ela é a causa dos disparos dopaminérgicos dele. Aí ele quer comprar a ideia de ter uma mulher como essa, que tem uma rotina, que tem amigas, que viaja, que é autossuficiente, que entende que o homem é necessário e não arrota aos quatro ventos que não precisa de homem pra porra nenhuma. Ele entendeu isso aí, cara, essa mulher é única. Ele faz de tudo pra ter essa mulher. E aí ele quer o quê? Comprar. E o ato da compra está a ver com a promessa de quem? Da venda? Da mulher? Da mulher. Só que ela... Falta o conhecimento nela, assim, de certa forma hoje em dia. Conhecimento estratégico. É a clareza, né? É a que eu ensino. Que loucura, cara. Porque antigamente, de certa forma, eu acho que a mulherada tinha isso meio que cultural, através da mãe, da avó, né? Falava, não, não vai ser fácil demais, faz isso, faz aquilo. Se comporta de tal forma. O vai ser fácil demais é igual a deixa ele merecer. Isso. E hoje em dia, muitos homens, e até eu mesmo, estou tendo benefício antes de conquistar. É por isso que, às vezes, não é que não valorizo, não decido me comprometer por não ser algo que eu conquistei. E eu sei que isso atrapalha muito os lances casuais, meus. Tem mulher que começa a conversar comigo, ela assiste um podcast, não, não vou te dar mais, não. Você falou isso aqui, vou ter que ser assim. mulher que é assim. Loucura, né? Cara, já fiquei com uma mulher que a gente estava num papo super sexual, assim, falei, nossa, vai ser maravilhoso, a química, assim. Aí, assistiu dois, três, quatro vídeos meus, assistiu uma live, olha, melhor a gente desmarcar, me leve pra jantar. Aí, aí eu falo, eu já ia te levar pra jantar. Mas daí lá desenrolou. Cara, desenrola, mas, tipo, aí ela me força a ser o príncipe encantado que ela gostaria que eu fosse, entende? E eu já sou natural, um cara bacana, assim, sabe? Mas, já vem, de certa forma, uma pressão, assim, de ser exatamente aquilo que ela criou. Louco, né? Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.